A essência do Google é que o próprio processo passa mesmo por aí, pelo trabalho, pela dedicação e acima de tudo o processo próprio. Eu sei que na vida seguimos aquilo que acreditarmos e respeitarmos quem nos rodeia, as coisas vão acabar por acontecer e por isso nos vamos preocupar e continuar a seguir o meu caminho. Tic-tac dispara, este relógio ainda mal se consegue ver, a cara está colada, embregada, não levada a pedir para adormecer, foi mais. Uma vez a dar até às 13 e o sono fica a perder, trabalhar até às tantas falar com outras quantas à espera de resultados ter. Agora o atraso já lá mora e o tempo passa a correr, a cabeça anda a nó e o corpo ainda demora a dar sinais para responder. Na pressa pega numa peça, há de ontem até pode ser, leva lá a cor de rosa ou aquela mais pirosa que de certo ninguém vai ver. Já é dia, já é hora de trabalhar. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia para esquecer. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia, é só correr. Um pouco de água à cara, vai mal lavada, já os dentes nem dá para ver. A pasta fica fora, a escova ainda demora, uma pestilha dá para resolver. Salta a refeição, o doutor bem diz que não, mas não há tempo para perder. As chaves já vão na mão cá, segue a direção do pé, afundo sempre a dor de ter, já. É hora a vizinha cá de fora, manda a boca só para dizer. Que a malta não quer só farra e mulher que nunca vai aprender. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia para esquecer. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia, é só correr. Sem hora e o trânsito não melhora, não há luz verde a acender. A raio ainda aponta a noção, só demonstra que nervos de enlouquecer. Azar foi só mais uma vez e na ficha já lá picam três. O chefe ainda ralha, a gente só atrapalha, mas um dia é que é para esquecer. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia para esquecer. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia para esquecer. Não há nada a fazer, não há mais nada a dizer, é mais um dia, é só correr.